Ok, vamos falar então sobre Um Vento Chamado Amnésia. Esse filme é dirigido pelo Kazu Yamakaze, espero que você está falando o nome dele certo. Ele dirigiu alguns episódios de outros animes que eu nunca assisti. Também dirigiu alguns outros longas de animação que eu também nunca vi. Então basicamente eu não tenho com o que comparar esse filme. Eu não tenho o trabalho dele para falar se esse filme aqui é melhor ou pior. Mas no geral eu gostei do trabalho dele. Ele não é nada espetacular, mas ele só conduzi bem a história. A história do filme é a seguinte. Um dia um vento sopra e apaga todas as memórias de todo mundo. Tudo. As pessoas não se lembram de absolutamente nada. Não se lembram quem são, não se lembram como falar, não se lembram como dirigir. Enfim, nada mesmo. A humanidade volta ao seu estado mais primitivo e as sociedades acabam. Mas tem um menino que ele, por algum motivo, na verdade esse motivo é explicado no filme, mas eu não quero dar muito spoiler, ele não perde a memória. O nome desse menino é Johnny. Ele tem 13 anos. O Johnny encontra um dia um outro homem que tem 16 anos e tenta começar a ensinar a esse menino de 16 anos tudo que ele sabe. Ele batiza esse menino de Watar. Os dois vivem isolados numa base militar. Então eles vivem isolados do mundo, é por isso que eles conseguem sobreviver. Mas eventualmente o Johnny morre e o Watar fica sozinho. Mas ele tem a missão de sair pelo mundo tentando descobrir tudo o que a humanidade esqueceu e tentando reensinar pra ela tudo que ele puder. Depois de chegar em São Francisco, o Watar encontra uma misteriosa mulher que também parece ter suas memórias intactas. E é aí que o filme começa de fato. A premissa do filme é excelente, cara. Eu gostei muito. Mas vamos falar sobre sua realização. O filme tem boas metáforas, eu gostei disso. E tem uma interessante mensagem. É um filme que tem o que falar. Ele tem o que dizer. E eu gosto muito de filmes assim. Todo o primeiro ato do longa é narrado pelo personagem principal, o Ataro. Pra essa personagem misteriosa. Então basicamente ele contando, mais ou menos tudo isso que eu acabei de resumir, ele contando pra essa personagem misteriosa. Isso faz com que esse primeiro ato seja positivo demais. Tudo é explicado com palavras. Eu gostaria que as coisas fossem um pouco menos faladas e mais mostradas. Fossem um pouco mais sutis. Mas a trama é muito maluca mesmo. E eu entendo, é compreensível, que o diretor tenha decidido manter as coisas explicadas, com palavras, para que o público não se perdesse. De qualquer jeito, eu gostaria que as coisas fossem um pouco menos explicadas. Mas não é nada que vá destruir a sua experiência. Mas é um errinho, é um probleminha que incomoda um pouco. Já no segundo ato, o filme abandona esse estilo de narrativa explicado. E o projeto ganha ritmo. Infelizmente, ao mesmo tempo, ele aposta numa subtrama que pouco engaja o espectador. E que acaba fazendo com que as coisas fiquem um pouco... Eu não sei, maçantes talvez seja a palavra. Eu entendo que essa subtrama é necessária para alcançar o objetivo final do filme. Mas ainda assim, eu não consegui gostar dessa subtrama. Foi um pouco chata, na minha opinião. O filme já é super curto. Ele tem um pouquinho mais de 1h15. Só que ainda assim, ele tem um pouco de enrolação. E isso nunca é algo bom. Talvez eles pudessem ter retirado 10 minutos do filme. Ou talvez até 7 minutos do filme. Alguma coisa assim. Só que isso já faria com que ele beirasse um média-metragem ao invés de um longa-metragem. Então eles mantiveram essa enrolação que eu não gostei muito. Mas no terceiro ato, ele ganha força e um tom de mistério muito interessante. Eu achei o filme muito legal. Eu achei o fato do filme fazer vários questionamentos e não respondê-lo muito legal. Até porque são perguntas muito pessoais. Como por exemplo... Você estaria disposto a abrir mão da sua liberdade para viver teoricamente em paz? Mas o que é paz de verdade? Você usaria a força contra as pessoas para que elas vivessem teoricamente melhor? Você sabe o que é melhor para as pessoas? São várias perguntas muito boas que o filme levanta. E eu sou suspeito para falar de filmes assim. Porque eu adoro mesmo. De verdade. No geral, o filme tem altos e baixos. Mas você sabe bem em sua proposta. É um projeto ambicioso. Que poderia ter sido melhor realizado. Mas que não tem um resultado ruim. Eu achei a experiência satisfatória. E recomendo que vocês assistam. Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aí o que você achou de um vento chamado Amnésia. Que eu gostaria muito de saber a sua opinião. Eu acho que eu vejo vocês em breve. Tchau. Amém.